Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o STJ convidou as servidoras a revistarem os guarda-roupas com uma palestra pra lá de interessante. Afinal, roupa não é apenas uma peça pra vestir. Ela define o estilo de vida, comportamento e personalidade da pessoa. E qual mulher não gosta de andar bem arrumada? Ué, toda mulher gosta de andar bem arrumada, combinar os estilos, combinar as cores, saber onde usar qual tipo de roupa é muito útil pra gente. Você sabia que pode misturar preto, marrom e branco? E que apenas uma peça de roupa pode ter inúmeras combinações? Eu achei muito bacana você saber que, dependendo da altura que tá o acessório, ele te engorda ou te emagrece. Eu achei bem legal essa informação. Essas e outras dicas foram dadas durante a palestra servidora do STJ, revirando seu guarda-roupas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As mulheres do tribunal aprenderam de forma prática e ilustrativa a montar vários figurinos com roupas básicas pra usar no trabalho. O que foi novo pra mim foi o blazer, que eu realmente não tenho o hábito de usar e ele dá uma diferença maravilhosa no look. A consultora de imagem, Tininha Almeida, também é servidora do STJ. Pra ela, não existe uma fórmula pronta pra cada tipo físico. A ideia é transmitir pras clientes conteúdo e conceito, pra que elas possam se libertar das regras. Elas sabem todo o conteúdo e sabem que existem linhas e modos diferentes de usar as roupas, mas que elas também sabem que elas podem rebater aquilo e usar de outras formas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti